Música Ora boas pessoal, mais uma corridazinha Mais uma corrida com habilidades e demotas Pessoal, eu vou levar aqui a minha bate nova Que acabei mesmo agora de comprar Para continuar Vamos aqui fazer uma aposta Como sempre pessoal, já estou habituados Que eu gosto sempre de fazer uma aposta Vamos lá, não deve dar Porque aquilo não deve ter apostado por isso Aqui o som pessoal Não sei se esta moto É boa para se aquilo teste E se sim, a outra bate Agora esta, não sei Mas vamos lá ver Pode ser que sim Oh besta Sua besta, meu fã Que anda besta Tchê, mas esbarbalhaste tudo Acho que é por aqui Pelas escadas Aparentemente a moto não é má Parece ser Praticamente igual A outra Oi, oi, oi Rápido, mas Se fauna já Isto está muito complicado só Está complicado arranjar Outros participantes fazer coisas Não, não, não Epá, não caias Sério Só entrou Aqui esta companhia que está a nível 300 E qualquer coisa Parece que Resolvi começar Não, não, estou a dizer não acerto Ainda vou perder com esta brincadeira De não acertar esta bodega Isto não tem nada de coisa Só vir Ai, que burro Não saltes não Vai já por aqui que salis Hum, o que foi isto Que anda bugada, vocês viram Bugado Já sim vou perder pois Pelo menos a culpa não é da moto Pode dizer que a culpa seja da moto Mas sim do condutor Agora sim Agora sim Vamos ver se isto é certo Ah, meu Deus Ele passou Sério Não, 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 não Não, não Ai que burro meu Muito bom estas aventuras Para os prédios Ah, já está Só preciso ser calmo Bom Se não haver muitos desafios Eu chego lá Eu já tenho primeiro Ah Ah Tio Henry Estão a cor da fantasma Ele lá por cá Bateu-me Agora quer reparei Não é isso Ele bateu-me e eu caí de fora Ui Bora, 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 bora Bora, 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 bora Ah O boneco cai WTF. Tu mas isto às vezes é fantasma, às vezes já não é? Vamos lá. Para frente. NÃO! Esta parte é... NÃO! Esta parte é fácil. Vai... Acalhar aqui com os pneus. Olha, ele caiu outra vez. Boa! Não, meu! Ai que cena bugada, meu! Ele também bugou, bué! Esta parte é fácil, agora esta tem que ser devagarinho. Sério? Vai, 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 vai! O que é isto? O moleque vai todo bugado! Não, 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 não. Vai para trás. Bom, vai já está. Não dá? Ai, como é que eu vou passar isto? Não! Vai. E agora? Que essa é a cara? Como é que passa a passar mais? Ai, está todo bugado! Ai, que coisa bugada, minha nossa senhora! Boa... onde já está? Isto também! Boaaaaaa! Até parece que uma buzina dela Ah, sério? Morro já, vai sair com os cornos Na, na, uuuuuh! Muito bacana! Mota acelerada! Vai boa 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 Ele ainda vai desistir por não conseguir passar dali E vou ficar sozinho Vocês vão ver Parece que estou a ver como é que vai ser Agora é por ali? E é pelos carros Mais esta E agora aqui nos carrinhos Calma! Não acelerar muito Ah, estou a gostar deste skill test Está fixe! Está muito fixe! Isto fica? Não, isto não fica Olha, está a cobrar bem agora Boa! E agora? Vai para o chão! Deixa eu cair! Isto! Ah, já vai acabar Até foi fixe! Fixe! Foi simples Estou lá aquela parte que foi um bocado mais complicada Mas foi muito fixe! Curti! Tem que arranjar mais skill test destes Estes assim São mais bacanas Finentrador de Ascender Com plataformas Aquelas coisinhas fininhas para dar Ah! Também já passou Aquelas coisinhas assim fininhas Assim É fixe! É fixe! Mas bom pessoal! Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se quiserem mais corridinhas destas Não se esqueçam Smolguem! Eu gostei pessoal! Deixem comentários aí Também ainda apoio Se gostarem muito Claro! Compreendem com os nossos amigos pessoal É tudo e Fui!